Olá, você está no quadro Os Foras do Blister E nesse quadro eu apresento as miniaturas que estão fora do blister Do tempo que eu retirava as do blister para brincar com elas Hoje em dia eu já não faço isso E hoje eu tenho um Dodge Charger, não, esse aqui é o Challenger É um Dodge Challenger E esse aqui também não foi retirado do blister por mim Esse carrinho foi achado na rua Ele estava com um amassado incrível nessa coluna aqui Que eu consegui reverter em partes E já estava com a pintura desgastada Ele chegou para a coleção toda amassadinha aqui na frente E eu consertei ele Peguei um carinho muito grande nele Porque eu tive um trabalho tremendo para estar fazendo essa recuperação dele Então vamos olhar aqui a frente dele A frente dele aqui não tem um atrativo muito especial Mas tem os dois faróis ali Essa cor verde ficou muito legal Aqui em cima a pintura já começou a se desgastar demais Porque ele provavelmente era um brinquedinho de criança Outra questão desse carrinho aqui Vejam só A roda da frente dele Essa roda não é a roda original Alguém que era dono desse carrinho Ele deve ter perdido a roda E deve ter feito essa recuperação dele Achei fantástico E vamos terminando aqui a nossa voltinha nesse carrinho aqui Ah, aqui atrás Olha só o detalhe aqui na traseira dele Eu não sei se a câmera vai conseguir captar Mas está em prato ali E tinha as letrinhas Dodge Achei muito legal essa miniatura aqui E sem dúvida faz parte das 10 Que eu mais curto nessa coleção Um forte abraço a todos E valeu! E valeu!